Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sentente Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazendo aqui pra vocês, rapaziada. Vou mostrar como vocês conseguem jogar, mano, esse novo jogo que tá hypado demais, que é o Dragon Ball Spike 3 Zero, família, totalmente aqui na palma da sua mão. Fica aqui comigo que eu vou ensinar pra vocês passo a passo, mano, como jogar esse jogo incrível aqui no celular de vocês. Tranquilo, rapaziada? Primeiramente a gente veio aqui na Play Store, rapaziada. Vou procurar aqui nossa Play Storezinha, mano. A gente vai pesquisar um aplicativo aqui, ó. Ele tá em Xing Ling, mano, mas e se vocês não acharem aqui, rapaziada? Eu vou deixar aqui no comentário fixado, beleza? Esse aplicativo aqui, família, como vocês podem ver, né, quando você entra nele, ele é totalmente Xing Ling, né? Então você aperta aqui, ó, nesse botãozinho aqui verde. Nesse aplicativo, família, você consegue rodar todos os jogos de PC, mano, para o seu celular, tá ligado? Isso aqui é incrível demais. Então você ativa aqui as notificações, né, super suave. Depois aqui você volta. O aplicativo vai começar, né, mano? Misturar o layout dele, super suave, né? Ele é totalmente Xing Ling, família, ó. Vou apertar aqui nesse botão verde. Tá aqui, rapaziada, vários jogos de PC, mano, que você consegue rodar no seu celular. Tá aqui o Dragon Ball Spark Zero. Você consegue também jogar o Naruto Storm Connect, o Naruto Storm 4, entre vários outros jogos diferenciados, hein, molecada? Primeiramente, mano, antes de a gente poder jogar esses jogos, rapaziada, a gente precisa criar uma conta aqui nesse aplicativo, beleza? Você vem aqui, ó, nesse último iconezinho aqui, molecada, ó. Depois você clica nesse robozinho lá em cima, tá ligado? Dá um cliquezinho nele também. Aí aqui, rapaziada, é o seguinte, mano. Pra você poder criar sua conta, você precisa colocar ou seu número de telefone, depois vai chegar o códigozinho com senha aqui, certinho. Ou que tem uma conta do iChat ou do QQ, tá ligado? Como eu tenho uma conta do iChat, rapaziada, eu vou logar pela conta do iChat, mano. Mas se você não tem nenhuma dessas duas contas, ver o nome de telefone aqui, ó, você coloca. Depois embaixo vai chegar aqui o código, você clica aqui nesse canto aqui, ó, onde eu vou mostrar na seta pra vocês. Depois vai chegar o código, rapaziada. Depois coloca a senha e pronto, mano. Você já tá criado aqui a sua conta desse aplicativo, tranquilo? Depois você já ter criado a sua conta, rapaziada, você marca aqui, mano, essa bolinha aqui, tá ligado? Tá desmarcado. Depois você vai lá e seleciona qual a sua conta, né, mano? Com o e-mail aqui do iChat, dá um cliquezinho aqui no iChat, ó. Vai pedir pra confirmar e tudo, né? Licença. Vai fazer aqui o login, família, ó. É bem simples mesmo, molecada. Não tem dificuldade nenhuma, mano. Tá aqui, família, ó. Já tá criada aqui a nossa conta, né? De boa demais. Aí aqui tem um login diário, onde você consegue também mais minutos aqui pra potência. Pra poder jogar. E agora sim, mano. Agora a gente consegue jogar, mano. Os jogos aqui de PC pro celular, tá ligado? Então tá aqui, ó. Dragon Ball Spark Zero. Dá um cliquezinho aqui no ícone. E o bom aqui desse aplicativo, família, é que não tem fila de espera, mano. É só você apertar aqui, ó, nesse botão verde, ó. Já vai entrar automaticamente, tá ligado? Tá aqui, rapaziada. Dragon Ball Spark Zero aqui no celular, família. Olha aí, ó. Não é fake news, mano. Mostrando aqui pra vocês. Vou apertar aqui iniciar, ó. Verificando o conteúdo. Vocês estão vendo que o jogo tá totalmente português brasileiro, né? É porque eu mudei ali a linguagem, o idioma e tudo. Vou mostrar pra vocês como é que muda também, moleque. Já tá iniciando aqui, família, ó. Olha o Gokuzão chegando lá, ó. Olha aí. Mano, muito massa, né? Então pra você mudar aqui a linguagem, família, você vai apertar aqui em Start, mano. As opções, né? Depois você vem aqui, ó. É o terceiro íconezinho ali, onde tem o idioma. Dá um cliquezinho aqui, aperta aqui em A, mano. E logo aqui, ó, no primeiro ícone, família, vai estar em Xing Ling isso aqui, ó. O de vocês vai estar assim, rapaziada, ó, totalmente Xing Ling, né? É só você apertar aqui, ó, pro lado esquerdo, ó. Ele volta pro Português do Brasil, ó. É só apertar aqui no A, mano. Todo o idioma aqui vai ser Português Brasileiro. Ok, família? E tem como você mudar aqui também o gráfico, ó. Como diminuir pra deixar mais fluido e tals também, ó. Deixar sem borda. A qualidade aqui da renderização, você diminui também, né? Se o celular for fraco, ó. Bota tudo no baixo aqui, família, ó. O gráfico vai estar meio cagado? Vai, mano. Mas primeiramente a gente precisa de uma gameplay fluida, né? E todo o celular consegue, né? Tem uma qualidade boa e tals. Então você diminui aqui, ó. Vamos lá, família. Vamos jogar aqui pela primeira vez, ó. Aperta aqui a batalha de episódio. Olha que da hora. Com a legenda aqui em japonês, né, mano? Iniciado demais. Bom, então o primeiro capítulo aqui do modo história, ó. Lá da saga do Z, né? O Gokuzão. Que da hora, mano. Se tiver dando alguma lagada, rapaziada, é por conta da internet, beleza? Se a internet tem que tá boa aqui e tals, ó. E o ping tá 333, mano. Tá aqui, família, ó. Tá aqui o Haditz, mano. Olha que da hora, velho. Jogando pela primeira vez Dragon Ball Spartanzeiro no celular, rapaziada. Olha isso, mano. Olha aí, rapaziada, ó. O Gokuzão falando aqui tudo, ó. Vamos lá, tropinho. Jogando pela primeira vez aqui, ó. Tá totalmente cagada, né, mano? Porque eu não joguei esse game ainda. Vamos bater aqui no Haditz, ó. Play, play, play. Nossa, mano. Deve que carregar aqui o Ki, mano. Que da hora. Pega a família. Olha isso. Nossa, olha essa animação, tropa. Caraca, olha o dano que deu. Meu amigo. Tô brabo demais, velho. Deixa eu carregar aqui meu Ki de novo, ó. Mano, esse jogo aqui tá sensacional, família. Vamos lá. Vou soltar aqui o especial, ó. Vê se pega. Ai, quase pegou, tropinha. Agora vai pegar, hein. Agora vai pegar, rapaziada. Fecheu atenção, hein. Play. Isso, moleque. Pega essa bicuda aí, Haditz. Baixo d'água, hein, Lec. Mano, olha que jogo insano, velho. Olha o porradão que ele deu. Leim. Chama, tropa. Carregar aqui novamente, ó. Vou botar o Kamehameha, hein. Vamos Kamehameha, Lec. Solta, solta. Solta, viado. Ah, mano. Levei um dano ali, ó. Que merda, velho. Vou carregar aqui novamente, ó. Fuja não, Haditz. Fuja não, Lec. Toma aí agora. Pegou ainda, Lec. Rapaziada, esse jogo tá incrível, mano. Vamos ver onde é que... É pra cima dele aqui, ó. Esse aqui também, ó. Play, 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 play. Mano, que da hora esse jogo, molecada. Eu espero que vocês tenham curtido, família. Jogando aqui pra vocês. Dragon Ball Spartan Zero aqui no telefone, ó. Ô, molecada, GG. Se você gostou, aproveita e deixa o likeão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para perder os conteúdos de jogos de anime aqui no canal Sassi Brigador, beleza? Vou ficando por aqui no próximo vídeo. Falou, falamos. Até mais, rapaziadinha. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.